E aí, gente, tudo bem? Se você quer aprender a fazer uma capinha de celular que tem um bolso pra você colocar um spray de álcool pra você poder limpar a sua mão aonde você estiver agora, né, durante a pandemia, continue assistindo. Então, gente, se você quiser pintar a sua capinha, se ela estiver velha, amarelada, lixe primeiro bastante com uma lixinha mais fina, se você tiver, a minha era meio grossa, e lixe todos os cantinhos pra ficar bem mais poroso e a tinta acrílica pegar melhor, tá bom? E você não precisa pintar a capinha se sua capinha já estiver legal, forma transparente, você pode só depois colar por cima o Mickey. Mas eu pintei de branco, tinta acrílica, depois que eu lixei, fiz duas camadas de tinta acrílica branca e deixei secando. Enquanto secava, eu fui fazendo a parte do Mickey, eu peguei esse molde que eu fiz, até o Mickey um pouco maior do que a capinha, porque cada um vai ter o celular de um tamanho, né, e você pode adaptar pro seu tamanho, se precisar até você pode desenhar as orelhas inteiras. E eu separei essa parte do Mickey do resto, porque eu quero cortar esse formato no EVA pra fazer o bolsinho, né, pra colocar um spray de álcool pra poder higienizar as mãos. E eu fui testando no celular como que eu ia querer fazer esse bolsinho, eu pensei em fazer uma dobra, só que o EVA, ele não dobra muito bem. Então, eu só deixei esse Mickey um pouquinho mais largo que o meu celular, pra depois eu colar as bordas nas bordas do celular e fazer uma curva com esse Mickey, que aí vai caber o spray dentro, tá? E esse spray que eu tô usando é um pouquinho grosso, existem opções mais finas, eu não sei qual que você vai encontrar, eu vi que vende na internet de vários jeitos diferentes, esses sprays fininhos, né, de bolsa ou de carteira, né? Depois que eu estava feliz com o tamanho do Mickey, eu passei esse desenho pro EVA branco. Você pode passar por um EVA beige também, ou cor da pele, se você quiser fazer o Mickey versão colorida, né? Eu não tinha, então eu decidi fazer preto e branco mesmo com a máscara e a capinha do celular coloridas. Depois eu peguei o molde, recortei a parte das orelhas e da máscara pra cortar também a máscara, né, num EVA colorido e fazer esse desenho das orelhas, né, e usar o molde pra ficar certinho. Depois é só recortar a parte dos olhos também pra você desenhar, né, usando o molde. Mas é claro que você pode desenhar a mão livre mesmo, sem recortar o molde ou sem mesmo ter um molde, né? Depois de tudo desenhadinho, é só pintar com tinta acrílica preta as orelhas, né, a parte dos olhos. Você pode pintar só duas bolinhas pretas mesmo pra fazer o olho, se você quiser fazer uma versão mais retrô. Mas eu acabei fazendo assim, eu tava na dúvida. E, gente, eu tava na dúvida, acabei cortando mais uma máscara na cor amarela pra testar. Achei que ficou legal o amarelo, mas quem sabe depois eu use também a de glitter, né, e uma outra opção de capinha. Vocês podem comentar se vocês quiserem. E eu contornei com uma caneta definitiva a máscara. Fiz uns risquinhos com uma mais fininha também pra parecer que tá repuxando, sabe? Como se tivesse um volume ali embaixo e é uma máscara de tecido, né, então tem que dar esse movimento. E agora que a capinha já estava seca, né, a tinta branca já tá seca, eu vou fazer listras vermelhas. E você pode colocar fitas adesivas, deixando um espaço entre elas pra depois você só passar o pincel ou um rolinho com a tinta vermelha. E depois tirar as fitas e já vai tá pronto. Só que eu não tinha fita o suficiente. Acabou na primeira faixa que eu fiz, já acabou. Então, eu acabei usando essa faixinha de fita pra desenhar as listras com lápis. E depois pintei mesmo, seguindo a linha mesmo que eu tinha desenhado. Mas dá mais trabalho, então você pode testar com a fita adesiva mesmo. E eu fiz umas duas camadas de tinta acrílica vermelha, pra ficar bem bonito, todas as listras. Depois que essa capinha secar, você pode fazer uma camada de cola branca pra segurar tudo no lugar, ou um verniz. Você pode fazer um teste aí pra ver se algum verniz que você tem aí funciona. Gente, eu esqueci de passar o verniz na hora que eu tava filmando, mas eu vou passar, tá? E agora eu colei a máscara no Mickey. E fiz até duas faixinhas de cada lado, né, da máscara pra fazer os elásticos com um EVA branquinho. Então, eu coloquei como se estivesse passando pra trás da cabeça do Mickey. E depois eu colei essas bordas na lateral da capinha de celular, tá? E é bom você colar, gente, testando com o spray dentro pra ver se vai caber. E eu fiquei na dúvida, claro, sempre fico na dúvida na hora de fazer as coisas, gente. Se eu colava ou não a parte de baixo da cabeça do Mickey, pra ficar bem presinho o spray lá dentro. Mas eu achei que já estava bem presinho e até facilitava essa abertura embaixo. Pra você enfiar o dedo e conseguir tirar por cima de uma forma mais fácil esse spray, né? Eu usei cola quente porque era mais rápido, né, pra eu gravar aqui pra vocês. Mas se soltar, eu vou usar uma cola super forte, que cola qualquer material, tá? Cola silicone, essas coisas. Então, vocês podem usar uma cola de silicone, uma cola de EVA. E me avisem aí o que é que funcionou pra vocês, tá bom? E tá pronto, é só você colocar o spray de álcool 70 dentro. Esses sprays, se eu achar algum, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês comprarem, tá? Se vocês também souberem de alguma loja que vende, comenta aqui embaixo pra mim, tá? Esse eu achei aqui em casa, acho que alguma empresa deu como cartão de visita, sabe? E você pode também escrever o que você quiser nessa máscara. Eu acho que eu até vou escrever, porque muita gente nem usa máscara, gente. Aqui onde eu moro, nos Estados Unidos, eu fico revoltada. Então, eu acho que vai servir de um recadinho, sabe, pras pessoas quando eu pegar meu celular. Pra lembrar, né, todo mundo de fazer a sua parte. E, gente, olha só que legal, eu fiz essa capinha há muito tempo de pipoca. E super dá também pra colocar o spray dentro desse bolsinho, né? Que inicialmente eu fiz pra colocar cartão, dinheiro. Vou deixar o link pra esse DIY, pra esse tutorial, na descrição e no card, tá bom? Se vocês quiserem aprender. E é isso, gente, tá pronto. Lembre-se de sempre lavar as mãos, higienizar, né, quando não puder lavar. Usar máscara, tá bom? Se mantenham saudáveis, seguros. E ajude ao próximo também, fazendo a tua parte. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!